O desemprego no país caiu em novembro na comparação com outubro e registrou menor índice para o mês dos últimos 10 anos. Em novembro do ano passado, a taxa havia ficado em 5,2%. O número de trabalhadores empregados ultrapassou 23 milhões de pessoas. O rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.800, o valor mais alto da série, iniciada em março de 2002.